Um dos momentos mais aguardados do feirão do imposto é o dia do abastecimento em qual a gasolina fica 30% mais barata com a retirada de parte dos impostos o que fez com que várias pessoas passassem a madrugada inteira na fila para abastecer seu veículo O primeiro que chegou aqui foi 11 horas da noite de ontem e a gente teve a satisfação de entrevistar já ele, de pegar o depoimento sempre que possível a gente dá uma atenção especial principalmente para os primeiros e a gente poderia e quer, na verdade, aumentar mais, só que nós não vamos dar conta a questão toda hoje aqui é de conscientizar o tamanho dos impostos que tem no combustível beira mais de 60% e hoje aqui o empreendedor está tirando 30% dos impostos para justamente viabilizar essa nossa ação, tanto aqui quanto na panificadora quanto no almoço mais tarde, também a casquinha de sorvete também no decorrer do dia no shopping hoje tudo isso vai estar sendo vendido sem impostos E olha que mesmo com a fila gigantesca, muita gente estava feliz da vida por poder economizar um pouquinho Só imposto mesmo, nos outros lugares a gasolina é do Brasil e é barato e aqui é uma carestia doida, é só imposto mesmo 6 litros a mais, né, para quem roda de aplicativo já é uma boa Ao total foram 130 senhas entregues aos carros para cada um podendo abastecer 20 litros, fazendo uma economia de 40 reais Os motociclistas também aproveitaram, foram disponibilizados 5 litros por moto Ao total foram 2.500 litros comercializados com 30% a menos de impostos O impostômetro ontem bateu na casa de 1 trilhão de reais O impostômetro ele mede diariamente, em hora em hora, quantos impostos são arrecadados no Brasil Aí você pode ver lá também quantos impostos são arrecadados por município, por capital e por estado E também no Brasil, então não encerrou o mês de maio e já chegou em 1 trilhão de reais de arrecadação E cadê o retorno desses impostos arrecadados? Então a gente está pedindo uma melhor eficiência na gestão desses recursos E também que os nossos representantes políticos, tanto a nível estadual, que fazem parte da bancada federal lá em Brasília Como também dos outros movimentos nacionais que aprovem a reforma tributária